Olá, pessoal! Hoje no canal nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Esse suplá foi todo confeccionado com o fio número 4. Eu utilizei o barroco, mas você pode usar aí qualquer tipo de fio que seja número 4, pra seguir esse padrão aqui, esse passo a passo. Nós temos aqui a agulha número 3. Pra deixar a peça assim mais firme, dar um charmezinho, eu passei o encanto. Esse fio aqui, ó. Você vai encontrá-lo de várias cores aí. Tem prata, tem bronze. O que lhe agradar, você passa aqui, ó, por toda a volta. A nossa peça, ela ficou com 36 cm daqui até aqui. Se você quer ela maior, faça outro bico aqui, ó, em volta. Nós fizemos esses dois aqui, do mesmo modelo, a mesma quantidade de correntinhas, aliás, vocês vão chegar lá no final, vocês vão ver. E se você quer a sua peça maior, você faz outra carreira de bico, do mesmo modelo dessa daqui, ó, tá? E você pode confeccionar também esta peça, é, utilizando o fio número 6, que também fica muito bonito, olha. O número 6, a diferença, você vai seguir o mesmo modelo. A diferença vai ser na base, ó, tem que ter uma base aqui, ó, pronta. Olha só, a base, ela fica menor. Ó, uma carreira a menos do que a número 6. Então, pra ficar do mesmo tamanho, o que que eu fiz, ó? Fiz o suplá com a base, deixo o tamanho aqui, e aumentei a carreira, as carreiras aqui do bico. Aqui, eu fiz com duas carreiras. Se você acha que 36 cm é um suplá pequeno, você pode aumentar mais uma carreira. Aqui, ó, eu fiz com duas carreiras só de bico, e o nosso suplá ficou do mesmo tamanzinho, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. O mesmo tamanho. Se você quer ele maior, é só aumentar uma carreira igual eu aumentei aqui, ó. O número 6. Agora, o número 4, você pode aumentar também do mesmo modelo deste bico aqui, aqui. Aí, você vai ter um suplá aí de uns 40 cm. 39 a 40 cm. Mas, a gente faz de acordo com a nossa cliente pede. Pediu assim, a gente faz assim, tá bom? Então, ó, recapitulando aí. Aqui, nosso suplá, feito com o fio número 4, tem 36 cm. Utilizei a agulha número 3. Pesei este daqui. Este daqui não pesei, não. Nós vamos fazer este daqui. Ficou com 85 gramas. E antes, porque eu queria fazer a base, pra saber se o meu novelo ia dar, eu pesei o novelo e pesei a base. E um novelo de 200 gramas, deu pra fazer seis bases iguais a essa, tá bom? Então, já fiz todas as bases. Já fiz alguns aqui também, ó. Outros. Tem este daqui que eu estou terminando. Só falta passar o encanto aqui, ó. Ele sem o encanto, ó. Só falta arrematar aqui. E passar o encanto. Vamos aí ao passo a passo. Espero que vocês gostem, tá? Antes do passo a passo aí, eu gosto de deixar as coisas bem claras. Eu disse pra vocês, se vocês quiserem aumentar o suplá de vocês, vocês têm que fazer outra carreira de bico. Mas, preste atenção. Aqui, nós fizemos seis pontos altos. Se você for aumentar a outra carreira, tem que ser com sete pontos altos. Isto vale tanto para o fio número quatro, como o fio número seis. Tá bom, gente? Começamos com quatro, com cinco, com seis. E se for fazer a outra carreira, com sete, depois com outro. A mesma coisa aqui, ó. Vocês vão fazer. Essa daqui, nós fizemos com um, dois, três, quatro, quatro. Essa com cinco. E a outra com seis. Estamos esclarecidos? Então, vamos ao passo a passo aí mesmo. Então, vamos lá. Se você quiser iniciar com o anel mágico, você inicia. Se você não quer, você faz aí oito pontinhos. Se o ponto for muito grande, você faz sete pontinhos. Ó, seis pontinhos, tá bom? Então, faça assim o anel mágico. Puxa aqui. Inclusive, já fiz essa base, olha aqui. Tá aqui, ela é pequenininha. Porque o barbante que eu tô usando é o número quatro e a agulha é o número três. Então, isso aqui é uma base para um suplá número quatro, tá? Nós vamos fazer esta base. Iniciamos aqui. Aperta bem. E vamos fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Essas três correntinhas aqui vai servir como ponto alto. Então, nós vamos fazer uma correntinha que vai servir de separação. E vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Doze pontos altos separados por uma correntinha. Fizemos doze pontos altos separados por uma correntinha. Vamos fazer uma correntinha. E vou puxar aqui, ó. Essa pontinha. Gente, olha. Ficou assim, ó. Agora, vocês vão ajeitando aí. Agora, aqui, sobre cada ponto de base, nós vamos fazendo dois pontos altos, ó. Três correntinhas. Vai servir como ponto alto. Vem aqui no mesmo espaço. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Vem aqui. Sobre o ponto de base. E faço dois pontos altos. E vou fazer assim por toda a volta, tá, gente? Ó. Uma correntinha. Venho aqui. Ó. Nós já fizemos aqui, aqui e agora aqui. E vamos fazer... Dois pontos altos. E uma correntinha. Vem aqui. Dois pontos altos. E vamos fazer até dar toda a volta. Terminar aqui. Então, aqui nesta... Nesta carreira, nós vamos ficar com vinte e quatro pontos altos. Aqui doze, aqui vinte e quatro. Chegando ao final da carreira, nós vamos fazer aqui, ó. Vem aqui na terceira correntinha. E vamos fechar com ponto baixo, ó. Agora, nós já vamos iniciar a terceira carreira. Uma, duas, três. Neste ponto alto aqui, nós vamos fazer dois pontos altos. O nosso aumento é isso aqui, viu? Cada carreira, nós vamos aumentar um ponto. Nesta carreira aqui, vão ficar com três pontos altos. A outra, quatro. A outra, cinco. E assim vai. Não esquecer de fazer a correntinha. Do início ao fim da peça, da base, nós temos que fazer essa correntinha. E dois pontos no último ponto de base. Uma correntinha. Um ponto alto. E dois pontos... No último ponto de base, ó. Vai ficando assim. Chegando ao final desta carreira. Faço uma correntinha. Vem aqui. E um, dois, três. E fecho com ponto baixíssimo. Olha, eu vou fazendo isso aqui até chegar aqui, ó. Na oitava carreira. Agora, não tem segredo, gente. Não tem necessidade de fazer carreira por carreira com vocês. Faço as três correntinhas. Vem aqui, ó. No primeiro ponto de base. Faço um ponto alto. Vem aqui no último ponto de base. Aqui, ó. Antes da correntinha. Vou fazer dois pontos altos no mesmo local, ó. Faço a correntinha. Faço a correntinha. Vem aqui no primeiro ponto de base. Faço um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. E no terceiro e último, faço dois pontos altos no mesmo local. Uma correntinha. E vou fazer assim por toda a volta. Então, nós vamos ficar, ó. Uma carreira com um ponto alto. Dois, três, quatro. E sempre acrescentando aqui, ó. No último ponto de base. Vai ficar assim, ó. Olha. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa. Assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sempre acrescentando aqui, ó. No último ponto de base. Acrescentar dois pontos altos. Não tem segredo. O acréscimo desta base é assim. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Agora, nós vamos pra última carreira da base do nosso suplá. Que é um pouquinho diferente, né? Até agora, nós fizemos assim. Com dois pontos altos aqui no último ponto de base. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Fazemos um ponto alto. Outro ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nesse espaço aqui, que nós fizemos uma correntinha, nós vamos fazer dois pontos altos, ó. Uma. Opa. Ó, dois pontos altos. Agora, nós vamos vir aqui. Ponto de base. E vamos repetir o que nós fizemos aqui, ó. Um ponto alto sobre cada ponto de base. Ficando assim com oito pontos altos. Porque o ponto de base aqui embaixo, nessa carreira aqui, nós temos oito pontos, né? Não precisa preocupar, que não vai ficar repuxando. Porque aqui, nós fizemos uma correntinha só. E aqui, nós vamos fazer dois pontos altos. E vamos fazer assim por toda a volta. Desse jeito aqui, ó. Um ponto alto sobre cada ponto de base. Quando chegar aqui, nesse espaço, nós vamos fazer dois pontos altos. Ó, do jeitinho que nós fizemos aqui. E vamos continuar. Um ponto alto. Outro ponto alto. E vamos fazer até chegar aqui no final. Você não esqueça de colocar a sua peça, assim, ó. Numa superfície plana. Pra ver se o seu suplá não tá ficando repuxado. Ou se tá ficando godê. Como eu falo, né? Ficando assim, ó. Tá ficando assim, ó. Firme, plano. Vou fazer toda a volta. Chegando aqui, eu retorno com vocês, tá? Pega um espaço. Não vou desperdiçar muito material. Porque eu quero ver se este barbante aqui dá pra fazer todas as bases. As seis bases que eu quero, né? Tomara que dê. Se não dá, vou ter que comprar outro novelo. Só pra fazer a base. Então, vamos lá. Vamos iniciar nossa base. Eu sempre falo com vocês. Terminei aqui. Vou fazer o arremate. Dá um nozinho. Passo aqui. Por entre as tramas. Divido a linha. Aqui, ó. A prova que é quatro. Quando é quatro, só tem quatro fios. Divido a linha. Dou um nozinho. E passo por entre as tramas e corto. Já tô vendo aí, pessoal, arrematando já com cola de tecido. Cada um tem um gosto aí, né? Quem sabe daqui a um dia eu tô fazendo isso também. E sempre vou iniciar em outro lugar. Nunca no lugar que eu terminei aqui, não. Pra evitar ficando aquela marca, né? De... Onde você começou e terminou. Tá? Então, vamos agora passar por esta cor aqui, ó. É um... É mais um palha. Cor de palha. Agora, nós vamos fazer o bico, gente. Não é a base, não, tá? O bico. Faço um nozinho. Se você quer o seu trabalho de uma cor só, não precisa nem arrematar, não. Faz direto, tá? Eu venho aqui, ó. Nesta parte aqui, ó. Passo o laço pro lado de cá. Ó. Vou fazer... Seis correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dou uma laçada. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto, ó. Fiz um ponto alto. Agora, eu vou fazer assim, ó. Pra ficar todos iguais. Ao invés de colocar aqui na correntinha, eu vou passar por baixo, ó. E faço um ponto alto, ó. Novamente. Passo por baixo da correntinha e faço um ponto alto, ó. Nós vamos ficar com quatro pontos altos contando com estas três correntinhas aqui. Venho aqui. Vou contar, ó. Um, dois, três. Venho no terceiro ponto de base. Faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer três pontos altos, ó. Um. Dois. Vamos ficar com quatro pontos altos contando com estas três correntinhas. Novamente, ó. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Ou um, dois, três. Faço um ponto alto. Fiz o ponto alto. Faço três correntinhas. E faço aqui dentro três pontos altos. Fiz os três pontos altos. Ficamos com quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Com estas três correntinhas aqui, ó. Novamente, dou uma laçada no barbante. E vou contar. Um, dois. No terceiro ponto de base, faço um ponto alto. Mais três correntinhas. E aqui dentro, viro assim, ó. Pra ficar mais fácil. Aqui, vou fazer mais três pontos altos. Ficamos com quatro pontos. Conto novamente. Um, dois, três. E vou fazendo assim até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, tá? Pra mostrar como nós vamos finalizar esta carreira. Chegando ao final da carreira aqui, como eu prometi pra vocês, vou ensinar como fazer o final aqui, ó. Nós fizemos aqui quatro pontos altos, contando com as três correntinhas. Agora, você vem aqui, ó. Um, dois. Um, dois. No terceiro ponto de base, você vem aqui, ó. Contando de baixo pra cima, ó. Um, dois, três. Vem aqui, aqui, ó. E faz um ponto baixíssimo, ó. Vai ficar assim. Agora, vamos iniciar novamente outra carreira. Igualzinha a essa daqui. Vamos fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Fazendo as seis correntinhas, nós vamos fazer assim, ó. Uma, duas, três. Ó, uma, duas, três. Vamos vir aqui na quarta correntinha. Fazer um ponto alto. Agora, você vem aqui, ó. Passa por baixo aqui, ó. Da correntinha. Para os pontos ficarem todos iguais. Tá? Tem gente aí que passa, é... Em cada correntinha, mas eu faço assim. Ó, fiz uma, duas, três, quatro. Quatro pontos altos. Vou fazer mais um. Esta carreira aqui, nós vamos fazer com cinco pontos altos, ó. Esta daqui, nós fizemos com quatro. Esta com cinco. Vem aqui. Laça o barbante na agulha. E vamos contar aqui, ó. Um, dois, três. Ó, na terceira correntinha. Você faz um ponto alto, ó. Fez o ponto alto. Você vira assim, para facilitar seu trabalho, ó. Você faz uma, duas, três correntinhas. Agora, você vem aqui, ó. Aqui, ó. Você vai fazer. Nós já fizemos uma, três correntinhas aqui, que equivale a um ponto alto. Agora, nós vamos fazer... Cinco pontos altos aqui, contando com as três correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Cinco. Cinco correntinhas. E vamos fazer assim por toda a volta, tá? Até chegar aqui novamente e colocar e emendar aqui na terceira correntinha. Ó, nós fizemos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui de novo. Laça a agulha aqui na... No fio. Vem na pontinha aqui, ó. Na terceira, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, faz um ponto alto. Agora, nesse espaço aqui, que você vai fazer os cinco pontos altos. Primeiro, você faz uma, duas, três correntinhas. Agora, nesse espaço aqui... Um. Dois. Três. Quatro. Você faz quatro pontos altos. Com as três correntinhas, cinco. Não faz... Gente, eu já esqueci. Às vezes, eu venho e faço isso aqui, ó. É errado. Você não pode esquecer. Você tem que vir aqui... Tem que vir aqui, laçar a agulha no barbante, no fio. E fazer aqui. Eu venho aqui, ó. Um, dois, três. No terceiro pontinho, na terceira correntinha. E faz um ponto alto. Fez o ponto alto. Conta. Uma, duas, três correntinhas. E nesse espaço aqui, vamos fazer... Mais quatro pontos altos com a correntinha, cinco. Deu pra entender? Quando chegar aqui, vamos emendar daqui, aqui. Na terceira correntinha aqui. Chegando ao final da carreira aqui, olha. Fiz até aqui. Daqui, eu venho pra aqui, ó. Vou contar aqui. Uma, duas, três. Na terceira correntinha... Eu faço um ponto baixíssimo, ó. Vou abrir minha peça. E vejo que ela tá bem plana, ó. Certinha. Agora, eu faço... Aqui, eu fiz seis correntinhas. Aqui, eu fiz seis. Agora, eu vou fazer sete, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. Faço assim, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quarta correntinha, eu venho e faço um ponto alto. Agora, eu venho e vou passar, ó. Por trás dessa correntinha aqui que eu fiz, ó. Novamente. O início, assim, é complicado mesmo, tá? Não é complicado, é mais difícil um pouquinho. Porque não tem aonde você segurar. Se essa carreira aqui, eu fiz cinco, contando com as três correntinhas, essa daqui, eu vou fazer com seis, tá? Já fiz, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais dois pontos altos. E vamos ficar com seis pontos altos, ó. Ficamos com seis, contando com essas três correntinhas aqui. Você puxa assim, pra ficar igual os outros. Agora, eu venho. A mesma coisa que eu fiz na carreira de baixo, eu vou fazer nessa daqui. Vou laçar a agulha no fio. Venho aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. E nesse espaço aqui, eu vou fazer cinco pontos altos. Com as três correntinhas, seis. Então, nós vamos ficar com seis pontos altos... Nesse espaço aqui. Três, quatro, cinco, seis. Olha. Seis pontos altos. Venho aqui, laço a agulha no fio. Venho aqui, ó. Um, dois, três. Na terceira correntinha, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nesse espaço aqui, onde eu fiz o ponto alto. E vou fazer cinco pontos altos. Com as três correntinhas, seis. Ficamos com seis pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui, novamente. Faço a mesma coisa. Vou fazer assim até chegar o final aqui. Conto uma, duas, três correntinhas. Faço um ponto alto. Faço três correntinhas. E nesse espaço, mais cinco pontos altos. Com as correntinhas, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficando assim. Venho aqui, conto novamente. Uma, duas, três. E faço ponto alto. Acho que já deu pra entender, né? Do mesmo jeito que fizemos aqui embaixo, vamos fazer por toda a volta. Só que aqui nós fizemos, ó, quatro pontos altos. Aqui, cinco. E aqui, seis. Quando chegar aqui no final, retornamos. Chegando ao final da carreira aqui, olha. Eu venho aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, ó. Aqui, eu fiz isso aqui, ó. Fiz, ó. Uma, duas, três. Três correntinhas. Vem aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo, ó. Puxei. Já venho com a tesoura e corto aqui, ó. Se você quer o seu maior, você faz outra carreira. Então, essa carreira aqui nós fizemos com seis pontos altos. A outra você vai fazer com sete pontos altos, tá bom? Então, vou cortar aqui. Agora, corto. E faço o arremate. Muito simples, né? O arremate aí, você faz do jeito que você achar melhor. Tem gente que agora que tá usando aquela cola de tecido, né? Eu gosto de dar um nozinho assim. Sempre fiz assim. Vem aqui. Passo esse fio por entre as tramas. Gosto de dividir o fio no meio certinho. Dou um nozinho. Passo novamente. E corto o que sobra. Tá bom? Agora, é opcional. Se a sua cliente gosta, você coloca esse fio em canto aqui, ó. Tem ele de várias cores. Tem dourado, prateado, cobre. Esse aqui é um dourado. Eu venho aqui. Vou passar aqui, ó. Por toda a volta. Vem aqui. Puxo. Ó. E já venho para o próximo ponto de base, ó. Pode pegar nessa perninha aqui mesmo, ó. E puxo de uma vez, ó. Como se eu estivesse fazendo um ponto baixo, ó. Venho para o próximo. E vou fazendo esse trajeto aqui, ó. Por toda a volta. Não repuxa muito, não. Não puxa muito, aliás. Senão, vai ficar repuxando, ó. Gente, preste atenção. Você não vai pegar aqui embaixo, não. Você vai pegar aqui, ó. No meio aqui, ó. Ó. Faz um ponto baixo. Vem aqui novamente, ó. Deixa eu puxar o zoom aí. Você vem aqui, ó. No meio, certinho, ó. Faz um ponto baixíssimo. Um. Cada ponto de base, você vai fazer isso aqui, ó. Um. Como se eu estivesse costurando. Fazendo a costura, ó. Vem aqui. Aí, vem aqui novamente. Outra vez. Um. E vamos fazer assim por toda a volta. Vai ficar desse modelo aqui, ó. Olha. O avesso, ó. Fica bonitinho assim, ó. E aqui, o lado direito. Então, se eu fiz. Ó. Um. Duas. Três. Quatro. Cinco. Aí, já vem pra aqui, ó. Uma. Duas. Três. Viu? Não tem segredo. Quando chegar aqui no final, nós vamos arrematar aqui, ó. Tá? Vai fazer assim por toda a volta, ó. Pega aqui no meio, certinho. Ou nessa pontinha aqui, ó. Muito bem, terminei aqui, olha. Fiz todo o contorno com a linha Encanto. Você pode escolher a cor que você quiser aí, tá? Agora, nós vamos fazer o arremate. Arremate é bem simples. Esse aqui é a pontinha que eu deixei, ó. Essa daqui. Esta outra aqui. Vou puxar assim, ó. Puxar. E vem aqui, ó. Pra este arremate, eu estou usando a agulha 2,5. Tá? Faço assim. Vem aqui, ó. Puxo aqui, dou um nozinho. Poderia ter deixado essa pontinha aqui maior, né? Dou um nozinho, bem apertado. Faço assim pra folgar aqui, pra não ficar marca. Dou um nó. Dou outro nó. Aperto bem. Agora, eu faço do outro lado, ó. Dei um nó com a laçada de lá. Agora, dou um nó com a laçada de cá, ó. Bem apertadinho mesmo. Agora, eu venho com a tesoura. E corto aqui, deixando apenas uma pontinha. Ó. Ficou essas duas pontinhas aqui. Junto essas duas pontas. Vocês sabem que a linha encanta, ela tem um pouquinho de nylon, né? Junto essas duas pontinhas aqui. Venho com isqueiro, ó. Essa linha de naira é como se fosse um... Ó, tá pegando fogo, ó. Faço assim. É como se ela fosse aquela linha puro poliéster princesa, poliana aí. Olha. Ficou assim. Olha só, depois que eu terminei aqui de fazer o arremate... Por toda a volta, com a linha encanto. Olha aqui. A nossa peça ficou com 36 centímetros, ó. De uma ponta à outra. 36 centímetros. Fizemos aqui um suplá bem bonito. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês não gostam de trabalhar com o fio número 4, faça esse suplá com o fio número 6. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês como ficou. A diferença... De um suplá para o outro é a quantidade de carreiras para um bico. Tá? Nós fizemos aqui, ó. Aqui, nós fizemos, utilizando duas cores, tá? A mesma quantidade de carreiras que nós fizemos aqui. Nós fizemos neste daqui com o número 6. A diferença está no bico. Aqui, nós fizemos um bico com uma, duas, três, três carreiras. E este daqui, nós fizemos um bico com duas carreiras. Então, aqui, número 6. E aqui, número 4. Todos dois, né? Muito bonito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste modelo. Olha. Tanto o número 4, quanto o número 5. Número 6, desculpa. Ficou muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Ok?